Agora a gente vai fazer uma discussão aqui, um Q&A, sobre empresa, universidade e open source. Eu queria convidar o professor Rodolfo, diretor do Instituto de Computação do IC, para fazer parte da nossa mesa, o Gustavo Barbieri e o Rodrigo para virem aqui e a gente discutir um pouco, vou ter um pouquinho de pergunta de vocês também, para a gente desbravar esse tema aí. Bom, primeiro eu vou fazer uma roda de introduções aqui, se você quiser começar, já se introduziu de manhã, mas vai fazer outra aí. Gustavo Barbieri, proprietário da Profusion Sistemas Embarcados. Hoje a empresa tem um foco um pouco mais amplo, mas o nosso começo foi com sistemas embarcados e é isso aí. Bom, para quem não conhece ainda, eu sou o Rodrigo, sou da Vulcanet, sou um sócio da empresa. Nós somos uma empresa que a gente trabalha muito com Linux, o nosso negócio é, grosso modo falando, telefonia. Então, a gente trabalha muito com software voltado a operação de call centers de vendas, atendimento, cobrança, etc. A gente desenvolve, então a gente usa na nossa solução, o core dela é baseado em free suite, enfim, outras coisas, que nós vamos discutir aqui. Então, basicamente, nós vamos bater um papo hoje sobre como que a gente usa Linux para operar a nossa infra e como que a gente usa open source em uma parte do nosso negócio e qual parte do nosso negócio não é open source e por quê. Então, é isso daí. Boa tarde, eu sou Rodolfo Azevedo, professor do Instituto de Computação da Unicamp, atualmente também sou o diretor do Instituto de Computação, e a nossa meta é formar as próximas pessoas que estarão sentadas nessa sala, além de várias outras salas, como algumas que estão aqui. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando assim, como que vocês usam o open source, seja na universidade ou seja nas empresas. Não sei se você quiser começar, Rodolfo. Alô, alô, foi. Bom, se a gente puder voltar na história, no caso, o Instituto de Computação trabalha com Linux, laboratórios para alunos, desde quando eu cheguei aqui, ele já trabalhava com Linux. Então, há muito tempo atrás, a gente teve Linux como equipamento e como ferramenta para os alunos, certo? Então, se a gente fizer só uma linha de tempo, a gente teve um grupo Pro Software Livre. Quem participou do GPSL aqui, levanta a mão. Tem alguns já. Esse, futuramente, isso virou o Livre Camp. Tem gente também que participou disso com o nome de Livre Camp. A gente, no passado, incubou o Linux Technology Center da IBM dentro do IC. Então, o LTC da IBM, primeira vez no Brasil, ele ficou dentro do IC e depois foi para a IBM. A gente tem seminários de Software Livre, que a professora Slene coordenou. A gente já incluiu em várias disciplinas, desde sistemas operacionais, atividades com Software Livre, várias outras. Tem um fato interessante na disciplina, quando o paralelismo estava começando a surgir, eu administrei uma disciplina para a exploração de paralelismo em Linux e uma das tarefas foi achar um software livre e aplicar nele. Foi uma história bem longa sobre um ano que a gente gastou para ter o primeiro patch no Imagine Magic funcionando. E a gente também já chegou a ser, o Instituto de Computação já chegou a ter 1% dos alunos do Google Summer of Code do mundo. Então, tem várias histórias interessantes nessa linha. Eu fui um desses alunos aí. E, complementando o que você está falando, numa das disciplinas da professora Slene, eu mandei meu primeiro patch para o kernel. Foi dentro da disciplina. A gente estava fazendo coisas com o Linux e o meu primeiro patch foi aceito. Bom, eu tive meu primeiro contato com o Linux em 1999, então quase 20 anos. Desde então eu nunca parei. Ao término do curso, eu fiz gerente de computação com a Unicamp, quando eu estava no fim do terceiro ano, eu entrei no LTC. Trabalhei no LTC durante 7 ou 8 anos. Saí em 2012. Comecinho de 2013. Vim para a Vulcanet para ser sócio. Então, eu trouxe toda essa bagagem de Linux que eu sempre tive para tentar aplicar no nosso negócio de alguma forma. A gente já trabalhava com Linux antes. E a gente só seguiu isso. Então, a gente começou a... A identificar tudo que tinha de open source que fosse útil para a gente ter em termos de infra para a gente. Então, a gente... Só explicando um pouco. Nós temos um produto. Esse produto, ele serve para operar a plataforma de telefonia, call centers, etc. E ele tem que rodar em cima de alguma coisa. Em cima de servidores de clientes nossos. Esses servidores, eles rodam tudo em Linux. Então, nós temos um conjunto de serviços que eles estão rodando em cima de Linux. Alguns desses serviços, eles são aplicações nossas que não são open source. E outros serviços, eles formam o core de onde a gente trabalha em cima que é open source. Então, na parte de telefonia, nós temos vários serviços que fazem a parte de roteamento de chamadas. Então, eu ligo para você. Isso daí gera uma requisição para um servidor. Isso daí é encaminhado para um outro ramal, que é um IP em algum outro lugar da rede. Ele encaminha para lá. Então, essa parte que é core, que é comodity, a gente faz uso de open source. Porque não é um diferencial para o nosso negócio. Isso é uma coisa que todo mundo tem. Não é isso que vai fazer a nossa empresa chegar em algum lugar. Então, isso daí a gente usa um trabalho da comunidade, que é compartilhado por todo mundo. E que todos ajudam. Então, as pessoas acabam, de alguma forma, compartilhando os custos do desenvolvimento dessa parte que é core. Mas que não é o produto em si. Então, a gente faz muito uso disso. Então, a gente faz uso de FreeSuite, de Camelho. Nós estamos começando a fazer uso de Kubernetes. Nós estamos empacotando as aplicações em containers. Então, nós estamos começando a usar esse ecossistema todo de DevOps que está surgindo recentemente. Juntando com esses outros serviços que a gente já tinha, que a gente usa faz muito tempo. E a nossa aplicação em si mesmo, ela não é open source. Só que a gente opera ela em cima de plataforma open source. Então, a gente usa muito o sistema de monitoramento também. Porque a gente tem que operar no esquema 24 por 7. Então, o nosso cliente não pode parar. Então, nós temos que estar monitorando 24 por 7 cada aspecto dos servidores dele. Então, algum serviço caiu, ou eu tive algum gargalo na rede, algum gargalo no I.O., alguma coisa. Isso aí tudo está sendo monitorado por software open source. A gente usa as ABIX. Então, enfim, acho que eu vou lembrar de mais coisas ainda, mas a gente faz muito uso de open source. Basicamente para o core do nosso produto, não a nossa aplicação em si. A infra. E muito para a operação. Acho que é isso. Marbele. Bom, todo mundo começou a falar aí de quanto começou os alunos. Comecei em 98, programando ali em Perl, CDI, CLTK e afins. E vim para a Unicamp, fiz parte aí, fui o primeiro aluno de iniciação do professor Rodolfo. Foi um dos primeiros funcionários da LTC, da IBM, quando ela ainda era dentro do lado ali da sala, né, Rodolfo? E isso daí sempre fez parte de mim. O que eu sou como programador hoje é totalmente devido ao software livre, contribuições, comunidade e interações com esses projetos que na maioria de vocês trabalham. E isso foi a origem, a base e ainda é a base fundamental da minha empresa. Porque a gente, apesar de desenvolver software para os clientes, quase todo software hoje que você vai trabalhar, ele tem um componente de software livre. É praticamente impossível não ter. Você vai ter Node.js, vai ter Python, vai ter o Core do Linux, vai ter o WebKit. Mas todos esses são projetos de software livre que é a base de todo o resto. Então, se não tivesse esse tanto de software livre, seria muito mais difícil para uma empresa pequena, igual a minha, ter competitividade no mercado. E a gente tem essa competitividade por ter capacidade de abrir qualquer código, ler qualquer código e melhorar. Que é o serviço que a gente vende, é melhorar para empresas como a Vulcanet e outros. Fazer isso e tentar dar o máximo de volta para a comunidade. Então, a gente tenta também muito contribuir de volta. A gente faz, aconselha o cliente a falar, cara, isso aqui não é Core. Pode abrir, vai te economizar, vai te trazer benefícios no fim, benefícios de imagem, benefícios de código mesmo, segurança. E é isso aí. Muito legal. Gostei. Gostei dos depoimentos todos. Voltando um pouquinho, falar da universidade, o que mais será que a gente poderia fazer por aqui? Eu estava conversando com o Rodolfo ali fora, a gente estava falando de uma barreira muito grande ainda. Falta conhecimento de como chegar nas comunidades, falta, talvez, a gente educar um pouco mais como contribui, como usa Git. Eu não sei o que a gente tem feito hoje em dia nesse sentido. Você quer falar um pouquinho disso, Rodolfo? Sim. Muito interessante a pergunta. No longo do tempo, uma das coisas que eu mais notei é que um aluno, uma pessoa chegando na comunidade, ele tem uma série de dificuldades que talvez uma pessoa mais experiente não consiga nem imaginá-la, certo? Acho que esse é um ponto interessante. Como que eu chego lá e, é claro que eu não estou pensando que você vai ser o rei da cocada preta no primeiro momento, mas como que você consegue encontrar algo que esteja no seu nível de capacidade de contribuir naquele momento? Então, iniciativas nessa direção são superinteressantes para atrair novatos para a comunidade. E, obviamente, toda a comunidade tem a taxa de mortandade, quer dizer, pessoas que experimentam e desistem, então você precisa de um grupo razoavelmente maior para isso. Então, nessa direção, iniciativas como fazer o meu primeiro patch, como é que você faria o seu primeiro patch, quais são, por onde você começa com a sua comunidade. E teve há uns dois anos atrás, a gente trouxe um professor da USP, que ele estudou bastante comunidade de software livre, e uma das coisas mais interessantes que ele fez é que ele desenvolveu um portal que ele buscava todas essas informações sem perguntar a ninguém numa comunidade de software livre, quer dizer, as informações estavam lá, e ainda assim, ali tinha a resposta para as principais dúvidas das pessoas que desistiam das comunidades. Quer dizer, as pessoas desistiam da comunidade sabendo aquela informação e sabendo que era possível. Então, coisas como como fazer o ambiente de desenvolvimento, como que bug você deveria tentar para começar, que tipo de apoio, nessa direção é bem interessante de se trabalhar. Bom, do lado da Unicamp, aqui como aluno, a Unicamp é uma faculdade que eu gostei bastante e odiei bastante também, principalmente no departamento de engenharia de software, eu achei bem pífio ali aquelas matérias que davam muito pouco contato com a realidade do que é o desenvolvimento de software como trabalho, de fato. A gente passa ali 102, legal, 202, legal, 302, vai evoluindo, 404, é uma mudança de paradigma, esses 600 ali, que é outras linguagens de programação, mas fica sempre nesse introdutório. O passo para você trabalhar num software maior é muito grande. A minha experiência mais concreta na Unicamp como aluno foi a da professora Slene, que tinha na matéria de sistemas operacionais, a gente fazer patch para o Linux, que foi o que o Padovan falou. Foi assim, bem diferente e foi legal de ver que muitas pessoas não conseguiam, mesmo ali naquele ambiente acadêmico, com certo apoio dos monitores, desenrolar. Então, é uma coisa que se desse para ter uma evolução nessa parte de ter projetos mais realísticos, mais realísticos, mais práticos, seria bem legal para quando a pessoa chega no ambiente de software livre, estar mais adaptada ali, não tanto com a comunidade, mas pelo menos com o tamanho de projetos, estrutura de projetos, seria alguma coisa bem legal. Deixa eu adicionar uma coisa também. Uma coisa que eu notei, que foi surpresa para mim, é que nem todo mundo dos cursos de computação da Unicamp tem familiaridade com open source, ainda mais básica que seja. Eu não sei se por falta de informação ou falta de interesse, então eu tive casos já de ter estagiários, enfim, que iam começar a trabalhar, eu perguntava, o que você conhece de open source? Ah, eu sei que tem o Chrome aqui no lugar do Chrome, mas eu uso o Chrome mesmo, porque é melhor, é mais fácil. De resto, eu não conheço nada. E N casos. Então, eu não sei se isso é um caso de nicho mesmo, em que tem gente que esse negócio de open source não é interessante, não entende muito bem o que é, ou se falta informação mesmo, alguma questão de acesso, enfim, eu não sei. Mas se tratando de gente da Unicamp, que é bem informada, etc., eu tenho a impressão que talvez falte um pouco aquele empurrão inicial, de que isso, olha, a open source é isso, não é bom por isso, você pode usar aquilo. Será que a gente não está precisando de uma matéria, tipo, como conviver com o mundo open source, algum curso regular no semestre, assim, o que é a comunidade, como alguém fazendo todo esse trabalho, assim, como eu faço 102, talvez eu faça, tipo, introdução à open source, à software livre, durante o semestre inteiro, como manda a PET, como contribui com essa ou com aquela comunidade, bug report, etc. Algo mais formal nessa linha. A gente tem um negócio muito interessante, que é o seminário da Slane, são palestras sobre vários temas, mas a gente acha que abordar de uma maneira, tipo, de uma maneira integral tudo isso aí, será que tem espaço para isso na universidade, talvez? Espaço tem, eu particularmente sou mais da linha de ter um currículo mais leve, então, toda vez que falam, vão incluir mais uma matéria para todo mundo, eu sou contra. Por outro lado, ter uma matéria como essa é uma coisa interessante, então, essa matéria como uma eletiva, provavelmente não obrigatória, é um trade-off bem interessante, porque, só para dar uma boa notícia para o Gustavo, você precisava visitar a nossa disciplina de desenvolvimento de software, de engenharia de software laboratório, nesse semestre, está convidado para uma sexta-feira à noite, é um ótimo dia para aparecer aqui, certo? Os times estão trabalhando com Scrum e tudo mais, desenvolvendo um software até o final do semestre, então, inclusive, está convidado que vai ser um software desse semestre bem interessante, a gente tem que, vários ex-alunos nossos serão convidados para visitar essa disciplina. Legal. A gente tem coisas interessantes lá. Quero participar sim, porque eu lembro que na época eu já programava em software livre, já fazia, sei lá, uns 4, 5 anos, quando eu estava nessa matéria da faculdade, e aí eu indo lá, desenvolvimento cascata, não sei o quê, depois que a gente veio chamar de Scrum, Agile, é o que era feito na comunidade de software livre, né? Cara, essas coisas não aplicam, não tem jeito. Era muito antigo, então, bem legal que se modernizou. Agora, no geral, quanto à disciplina, eu acredito que parte dessas metodologias e parte das técnicas e tudo mais, você fazer só uma disciplina vai ficar com aquela noção de que, ok, eu vou fazer aquela matéria que é ou a melhor matéria do mundo ou a pior matéria do mundo, a gente já teve exemplo aqui falando, e vai ficar para cada um, e você não conseguiu incluir isso no currículo. Então, eu não sei realmente, faz sentido você pensar nesse fluxo de ponta a ponta, mas talvez faça mais sentido ainda você incluir essa metodologia direta em outras disciplinas. Então, ok, eu quero que você, eu vou te avaliar pelo seu fluxo de desenvolvimento de software durante o semestre, certo? Mostrando a metodologia que seu código está lá aberto, todo o seu material está aberto e está tudo andando. Então, com isso, isso aí poderia ser integrado em várias das disciplinas onde você tem trabalhos de alunos. E, inclusive, em projetos de fim de curso, que agora começa a ser obrigatório em vários dos nossos cursos da Unicamp, então, projetos de fim de curso também são outras coisas interessantes para fazer. Acho que aí já teria uma outra oportunidade também de colocar como software livre. E você faz uma versão e daqui a pouco, no semestre seguinte, pode ter outra pessoa que continua dali, ou dois contribuindo e tudo mais. É muito legal, uma sugestão interessante. Em vez de só focar em uma matéria, a gente espalha em todos e cria mini comunidades. Legal. Quero mudar um pouquinho o tema e voltar no que o Rodrigo estava falando sobre como a Vulcanet usa muito a PenSource. Como é que é? Vocês cuidam de toda a infraestrutura? Vocês ou vocês... Alô? Basicamente, a gente toca muita coisa da infra, obviamente, usando open source. Em determinados momentos, em determinadas situações, a gente tenta buscar ajuda externa. Então, a empresa do Barbiera Profusion, vocês conheceram já, eles cobram caro, mas eles fazem um negócio bom. Então, se eles quiserem contratar, excelente qualidade. O pessoal é muito bom, eles cobram, porque eles são muito bons mesmo. Então, fique à vontade. Nós fazemos muita... muita coisa que não é cor para o nosso dia a dia, não é o diferencial que vai fazer a gente vender. Só que a gente precisa para a gente conseguir operar. Então, esse tipo de coisa, nós tentamos buscar parceiros externos. Então, a Profusion, recentemente, ela fez um trabalho para a gente conseguir ter uma escalabilidade melhor na parte de processamento de chamadas usando o FreeSuite. Seria rodar N instâncias do FreeSuite em paralelo num sistema de load balance. Isso era uma coisa que a gente tinha demanda, a gente precisava, só que a gente não tinha disponibilidade para desenvolver. A gente tinha que focar o nosso esforço naquelas features de produto mesmo. Então, conversando com o Dilek, que está ali em cima, conversando com o WebR, a gente percebeu que teria aí uma oportunidade para a gente conseguir fazer isso sem que a gente mesmo fizesse. Então, nós precisávamos de gente que entendesse de open source, que entendesse de como tudo funciona para poder ajudar a gente. Então, esse é um exemplo de como a gente, em alguns casos, a gente toca sozinho a parte do open source, em outros casos, a gente pede ajuda externa. A própria Colabora é uma empresa que costuma ajudar as outras empresas nessa área também, não é, Padovan? A gente pode falar um pouco. Mas eu acho que é basicamente isso. Barbiera, se quiser falar alguma coisa. Não gostei do depoimento. Alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente tem tempo para uma ou duas perguntas. A gente está quase em cima do tempo ali. Acho que a gente precisa do microfone. Olá. Meu nome é Paulo, eu moro em Curitiba e me formei em Ciência da Computação lá na Federal do Paraná. E só um pequeno depoimento. Lá no curso, a gente não tem uma disciplina de software livre ou de Linux. Mas o que acontece lá é que todos os laboratórios do curso do Departamento de Informática e de Ciência da Computação, eles só têm Linux. Então, o que acontece é que as disciplinas, você acaba sendo obrigado a utilizar Linux para resolver os problemas que são passados pelos professores, por exemplo. no banco de dados é em cima de Postgres, você vai aprender programação de computadores em cima de C, rodando em Linux. Então, eu lembro que eu vim aqui isso desde 97, 98, por aí. E o pessoal sai de lá como ciência e cientista da computação, não como sabendo apenas usar Linux, mas todas as disciplinas são feitas em cima para você trabalhar em Linux. Eu lembro que eu estive aqui em 2001, 2002, no congresso de estudantes aqui, e, por exemplo, no laboratório, eu lembro que era dual boot, era o Windows, não sei se ainda é hoje, ainda era, era a Red Hat e o Windows. E o pessoal comentava assim, ah, o pessoal acaba não usando Linux, porque todo mundo estava acostumado com o Windows mesmo, então acaba não indo para o Linux naquela época, pelo menos. Então, uma solução pode ser essa, é trabalhar, tudo bem que você impõe esse uso do software livre do Linux, no Linux, mas aí o aluno já sai com essa bagagem da universidade. E, durante muitos anos, você ia procurar um estagiário ou um empregado para trabalhar com Linux, você só conseguia pegar o pessoal da Universidade Federal do Paraná, porque das outras universidades a galera simplesmente não sabia utilizar. Então, a gente tinha essa vantagem competitiva no mercado de ter se formado usando e estudando aquilo. Isso não necessariamente quer dizer que as pessoas saiam de lá motivadas a trabalhar com o Linux e com o software livre. Tem pessoas que saiam de lá odiando o Linux, por exemplo. Nunca mais o cara queria ver o Linux na frente. Mas, isso ajudou a ter saído de lá projetos, o próprio setor de computação que tem lá e o pessoal acabava vestindo a camisa do software livre e foi uma experiência bem interessante que eu sempre comento por aí. Obrigado. Posso falar? Particularmente, eu não sei se eu gosto tanto dessa ideia, eu gosto de citar muito o efeito Microsoft nas coisas. A Microsoft criou o .NET e aí, de repente, surgiu o Mono. A Oracle fez o Java, a Sun fez o Java lá. Como não era a Microsoft, não surgiu um Java tão rápido assim lá. Então, é interessante você expor para poder você estimular também outras coisas compatíveis, certo? Eu acho que, do ponto de vista da formação do aluno, ele precisa ser bom em todos os ambientes dele. Se você consegue formar em uma camada maior. Eu concordo que você deve estimular em cada um dos momentos algumas dessas iniciativas. E o fato da gente ter isso, a gente tem uma parceria também de longa data, a gente tem com a IBM, com o Linux, a gente tem com a Microsoft também de longa data. E o primeiro laboratório open source da Microsoft fora de Redmond foi aqui na Unicamp também. Então, o fato de você manter aberto certos canais e resultados daqui foram apresentados em Petrobras, branco do Brasil, mostrando interoperabilidade. Então, assim, a gente consegue fazer essa ponte. é importante fazer essa ponte porque você tem um mundo heterogêneo lá fora. Apesar de você advogar de um dos lados, do outro lado, você precisa ou dominar o lado ou conviver ou de alguma forma crescer desse jeito. Então, acredito que botar os dois lá e dar essa opção, mas também guiar melhor o aluno seja a melhor alternativa para a gente. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Vamos fazer, se você tem algumas considerações finais, um minutinho, cada um para falar alguma última coisa. A consideração final, fiquei muito feliz de saber que a matéria que eu tinha um ódio particular deu uma evoluída. Porque, de resto, aqui no Unicamp foi bem legal. Matérias, por exemplo, compiladores, que a gente tinha um compilador de brinquedo na época que eu fiz, eu propus para os professores fazer trabalho no GCC, fiz patch para o GCC, dei palestras sobre o GCC, como criar um front-end. Então, foi bem legal, bem aberto e estímulos bem interessantes. Da Slane, bastante professores nessa linha. Ajudou bastante. Uma última coisa para falar também em relação aos alunos que não se interessam tanto por open source, é que existe um mercado muito grande de open source e de emprego e tem muita pouca oferta. Então, tem uma demanda muito grande para profissionais que tenham esse tipo de experiência, esse tipo de bagagem, mas tem muito pouco profissional no mercado para suprir isso. Então, as pessoas, elas, se elas não conseguirem enxergar open source como uma coisa que atrai a elas, em termos de mercado é uma coisa boa. Enfim, tanto que nós estamos nesse evento aqui, ele não existia até pouco tempo atrás e ele conseguiu juntar tanta gente. Então, open source é uma coisa que é útil para o mercado também, não é uma coisa filosófica só. Então, acho que é basicamente isso. Fiquei feliz também de saber da disciplina nova do Rodolfo. Do IC, se a gente tiver mais iniciativas como essa, acho que vai ser uma coisa boa para todo mundo, enfim, não só para open source, mas para as pessoas seguem da faculdade sabendo programar de fato, e não só como cientista da computação, como engenheiro que tem domínio de uma coisa específica. Então, acho que é basicamente isso. Obrigado. Bom, muito legal esse painel. A gente também está tentando mais uma outra coisa para o futuro, a gente está começando uma iniciativa tanto na Unicamp quanto junto com a Sociedade Brasileira de Computação, porque você deve conhecer várias universidades no país e cada uma desenvolve seu próprio software para controlar as mesmas notas de 0 a 10 do mesmo conjunto de alunos, só para você ter uma ideia. Então, esses sistemas, até sistemas administrativos, sistemas de acompanhamento, esses sistemas, por que a gente advoga tanto para isso, mas ninguém abre os seus próprios sistemas para os outros? Então, é uma mudança cultural de vários aspectos e eu acho que isso ainda tem um caminho longo para surgir, mas naquela vez que você estiver desenvolvendo alguma coisa e você pensar, poxa, acho que só eu que preciso disso, não tenha dúvida, deve ter pelo menos no mundo de mais de 7 bilhões de pessoas tem mais do que outra pessoa querendo a mesma coisa, então abrir o código é uma forma muito boa de você contribuir com eles e receber contribuição no futuro. A gente está tentando fazer isso em outras escalas também. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado Gustavo, muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Rodolfo, foi um prazer ter vocês aqui. A gente vai para as próximas palestras, a gente está uns 10 minutos atrasado na agenda, mas acho que tudo bem, nada grave. vai ter palestra aqui agora e palestra na outra sala, só o tempo de fazer a troca dos slides, a gente já começa aqui. Muito obrigado.